O palco é seu, Cardini. Telepatia com três pessoas simultaneamente. Vai, então. Escolha três pessoas mesmo. Eu vou escolher, já que Bruno Dias não está aqui para te atormentar. Bruno Dias não está aqui hoje para te atormentar. Vamos com o Alexandre, que tem um notebook com airbag. Vamos com o nosso psicoparapsicólogo e nosso jovem dentista, Dr. Mengarda. Aceita participar, Dr. Mengarda? Ele vai ver o seu pensamento, é isto? Isto. Tentarei, tentarei. Não, não é tentar. O seu contrato aqui reza o seguinte. Você tem que acertar 100%, senão não recebe o seu leitinho. Tá bom, Gui. Bora que, em primeiro lugar, com quem você quer que eu comece? Tenho certeza que nada foi montado... Programa, eu só quero te explicar o seguinte. Esse programa, esse programa, eu não sei como começa e muito menos como termina. Escolha qualquer um. Combinado aqui. Qual é que você quer que eu comece? Vamos lá pelo Dr. Mengarda. Por favor, Dr. Fala, Cartina. Pense em qualquer coisa que você quiser. Qualquer coisa. Um país, uma cidade, um animal, uma planta, uma flor. Tem que ser uma palavra só. Pensou? Não combinamos nada, não é, doutor? Absolutamente nada. Absolutamente. Eu tentarei captar o seu pensamento. Lendo o pensamento, o poder mental de Cardini. Veste os olhos, por favor. Cinco segundos. Olha só. Nada combinado. Cardini, o mentalista, é sucesso. Coloquei o meu pressentimento nesse papel. Colocarei nesse cálice, um close. No cálice encantado. E não tocarei mais. Para ter uma certeza absoluta que nada foi combinado, eu gostaria que o Bibo anotasse aqui, Bibo, o pensamento dele. Ah, pode falar, pode falar, que eu não tocarei mais. Pode falar para todos, porque já não tocarei o papel. Eu não quero a câmera, parei, deixa eu ouvir com ele. O Cardini me bota em cada uma. Pode falar em voz alta. Em voz alta. Ah, já está lá, já está lá. Então tá, então não tem porquê. Qual é a palavra? Gato. Gato. Tá? Tá aqui, ó. Gato. Já está. Não. Cale-se encantado. Coloque o nome do doutor, por favor. Para ter certeza que nada foi combinado. Mas aí não tem erro, pelo amor de Deus. Vai virar uma missa isso aqui. Por favor, a segunda pessoa, Bibo. Pois não, o nosso psico... Psicólogo paranormal. Não. Eu não estou entendendo. O paranormal é psico... Para, psicólogo. Para, psicólogo. Para, psicólogo. Para, psicólogo. Pois não. Atenção. Por favor. Vai ler. Esse é o duelo. Em qualquer coisa. Conseguirá Cardini entrar na mente de um psico... Para não ser induzido. Sim, senhor. Por favor. Ele é paranormal. O que você quiser. Muito bem. E eu colocaria meu pressentimento nesse papel. Pense, mas não troque mais. Pensou? Quer trocar? Não, já pensou. Pensou. Atenção. Feche os olhos, por favor. O poder mental de Cardini. Cardini é sucesso. Ele é psicopar normal. E Cardini está lendo a mente dele. Diz que já leu do Dr. Mengarda. Ó. Ativa o pressentimento. Aí. O pressentimento dele. Olha só. Não tocarei mais. Coloca no envelope. Colocou no envelope. E agora... Por favor. Não pode trocar mais. Qual é a palavra? Dente. 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 Tá. Mauro. Dente. A minha letra é um caos. Eu escrevo nem eu leio. E agora... E agora... Vamos com... Alexandre. Qual é? Não. O caso é o seguinte. Vocês poderão imaginar depois que eu induzi mentalmente cada um de vocês. Porque vocês pensaram, mas poderão pensar que eu que transmiti. Aqui nós temos um baralho de 52 cartas. E eu gostaria, por favor, que você cortasse em qualquer ponto e pegasse as quatro cartas do corte. Aonde quiser. Cuide para não ser ilustrado. Cardini está indo esnobando. Aqui. Pega as quatro cartas aqui. Por favor, não liguem para Cardini para encontrar pessoas desaparecidas. Curar mal de amor. A Cardini é ilusionista. Aqui está muito mais difícil agora, porque foi uma carta se escolhida aleatoriamente. Tá. E aí? Tá? Olha as cartas, por favor. Cardini está mentalizando. Atenção. Câmera 25. Nele. Nele. Ele está mentalizando. Está lendo os pensamentos. Tente agora fechar os olhos e mentalizar essas cartas. Não o som da carta, mas a imagem, como se estivesse num grande outdoor. Quatro cartas? Quatro cartas. O jogo é forte. Eu preciso que você faça isso com os olhos fechados. Coloque as cartas viradas para baixo, para eu não ter certeza. Cardini, tem gente desmaiando de emoção. Não faça tanta onda. Tanta onda não. Eu tentarei aqui captar... Sem muita emoção. No estúdio 2, desmaiou um. Calma, calma, Cardini. Ele está lendo o pensamento. Quase em casa. As iniciais, só. As iniciais. Mas não ligue para Cardini para fazer consultas. Não tem consultas. Só show de Cardini. Ele está lendo. Lá está. Olhos fechados. Alexandre Girardi, o homem da Lenovo. Eu colocarei aqui. Não tocarei mais. Agora sim. Por favor. Quais as cartas? Diga as cartas. Diga. Atenção. Momento de emoção. Audiência 101%. Pode mostrar. Já está aqui a previsão. Aí está. Bem, é o 2, o 8, o card, o entendo de carta e o 6. É isso? E as iniciais, a cada... Aí, né? 2 de iniciais, 2 de copa. O coração, o 8 de... É o entendo de carta, bomba. Sei lá. Rei de copas. Pauza é uma arvorezinha. Rei de copas. Copas é um coração. Sem espadas. E espadas é um coração virado. Qualquer carta poderia ter sido escolhida. Qualquer. Eu não quero tocar, Digo. Agora sim. Pega o cálice. Agora a gente foca, vai piar. Eu gostaria que o senhor... Vamos abrir o poder mental de Cardini ou mentalista. Não combinamos nada, né? Não. Ele? É. Eu gostaria de uma pessoa totalmente imparcial. É isto? Isto. Para quê? Digo, pega aqui por agora o que foi escolhido. O Cardini está de idade. O mundo todo ligando. Pessoas querendo consulta com o Cardini. Não tem consulta. Por favor, tire um dos papéis. Tá. Pode deixar na mesa aí. Não. É. Um dos papéis. Atenção. Vamos ver o que tem no papel. Vamos ver aqui. As cartas. As cartas. É isso, né? As cartas. As cartas. Vamos conferir as cartas. Por favor. Ele leu. Acho que não está certo isso aqui, hein? Olha. Olha. Aqui está. Tem os números 8K, 6 e 2. Aqui estão. E o que é o P, C, E e C? É paus, copas. É isso? Um close. Um close aqui, ó. Eu não entendo o que que é aqui. 8 de paus. É isso? 2 de copas. Ahn? 8 de paus. Aqui. Rei de copas. E 6 de espadas. Aqui. Veja só. A prisão de Cardini. Aqui está. Todas certas. Todas certas. As 4 cartas de Cardini. O mentalista. Porque ele é sucesso. Por favor. Agora mais um. Mais um. Vamos ver se conseguiu ler. A do nosso paranormal. Eu espero conseguir. 80% o Bibo. 80%. Ele já está pedindo a regra. Não é paranormal. É parapsicólogo. É parapsicólogo. Bom, é paranormal. Mas é parapsicólogo. Atenção. Não. Aqui é uma. Eu... Essa aqui. Não sei. Qual foi a palavra... Que você disse? Dente. Dente. Mais alto, por favor. Dente. Mais alto, por favor. Dente. Dente. Tá bom. Dente. Ele... Pode bloquear sua mente. Cardini, você disse que tinha 80% de chance. Exatamente. Você pediu a regra. Você viu que seria difícil, Cardini? Confesse que você sentiu. 80%. Ou 60%. Ou 60%. Ou 60%. Confesse. 80%. Estatisticamente, falando de... Não, tem estatística. Empatia, já é um sucesso. Baixa para 60%. Ou menos. Aproximadamente, ou 70%. Ele disse uma palavra. Cardini, o mentalista, diz que barraria a mente dele. E aqui, você disse dente. E ele, na sua previsão, lendo a sua mente, chegou a palavra... Dente. Porque Cardini é sucesso. Tem mais um do dentista. Gostou? Gostou? Por favor. É. Timete Canivete. É. Mais um. Doutor Rogério Mengar. É. Qual foi a sua palavra? Gato. Será que ele leu a sua mente? Olha, tudo indica que sim. É? Ele disse para pensar em uma coisa ou combinou algo? Não. Absolutamente. Nada combinado. Qual o gato? Combinado. E? Cardini, desta vez, Cardini. Desta vez, Cardini. Você. Sinto muito, Cardini. Mas desta vez, você acertou também. Gato. Cardini é sucesso. Eu peço uma salva de palmas. Eu peço uma salva de palmas. Vamos lá. Verdader. Obrigado.